Vai, vamos lá Mas que nervoso estou Auditório Preciso me tratar Senão eu vou pra jacarão Aqui não, vai Mas que nervoso estou Sou neuracênico Preciso me tratar Agora Senão eu vou pra jacarão Eu sei que elas me querem Mas é para casar eu, hein E eu digo que me esperem Porque depois da festa Parapá Parapapá, ei!